Medeia de Eurípedes, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. Época da Ação, Idade Heróica da Grécia. Local, Corinto. Primeira Representação, 431 AC, em Atenas. Personagens, Medeia, Ama de Medeia, Jason, Crionte, rei de Corinto, Egeu, rei de Atenas, Preceptor, Mensageiro, Filhos de Jaso e Medeia, Coro de quatro mulheres de Corinto. Cinário, o frontispício da casa de Medeia em Corintoama, saindo da casa de Medeia, a se jamais os céus tivessem consentido que Argo se ingrasse o mar profundamente azul entre as cimplegades, num voo em direção à Coalpida, nem que o pinheiro das encostas do Pelion desabasse aos golpes do machado e armasse assim com os remos as mãos dos varões valentes que, cumprindo ordens do rei Pelias, foram buscar o raro velocino de ouro. Não teria Medeia, minha dona, então, realizado essa viagem rumo a Yoko com o coração ardentemente apaixonado, por Jason, nem, por haver convencido as filhas de Pelias a matar o pai, viveria com Jason e com seus dois filhos nesta terra, Corinto célebre. Ela se esforçava ao máximo por agradar aos habitantes da cidade que é seu refúgio e, tanto quanto era capaz, por sempre concordar com Jason, seu marido, salva-se o casamento com maior certeza quando disputas não afastam a mulher de seu consorte. Mas agora a inimizade acerca por todos os lados e ela vê-se ameaçada no que tem de mais precioso. Traidor dos filhos e de sua amante, sobe Jason em leito rejo, desposando a filha do rei Crionte, senhor do país. Medeia, a infeliz, ferida pelo traje, invoca os juramentos, as entrelaçadas mãos. Penhor Supremo Faz dos deuses testemunhas da recompensa que recebe do marido e já sem alimento, abandonando o corpo ao sofrimento, consumindo só, em pranto, seus dias todos desde que sofreu a injúria do esposo. Nem levanta os olhos, pois a face vive pendida para o chão, como um rochedo, ou como as ondas do oceano, ela está surda à voz de amigos, portadora de consolo. Às vezes, todavia, a desditosa envolve o colo de maravilhosa alvura e chora consigo mesmo ao pai querido, sua terra, a casa que traiu para seguir o homem que hoje a despreza. Frente aos golpes do infortúnio, sente-a coitada qual melhor teria sido se não abandonasse a pátria de seus pais. Os filhos lhe causam horror e já não sente satisfação ao vê-los. Chego a recear que tome a infeliz qualquer resolução insólita, seu coração é impetuoso, ela não é capaz de suportar maus tratos. Conheço-a e temo que, dissimuladamente, traspassa-se com punhal agudo o próprio fígado nos aposentos onde costuma dormir, ou que chegue ao extremo de matar o rei e o próprio esposo e, consequentemente, chame sobre si mesmo a uma desgraça ainda pior. Ela é terrível, na verdade, e não espera a palma da vitória quem a traz seu ódio. Mas vem aí os filhos dela, que acabaram de exercitar-se nas corridas. Não percebem quão desditosa é sua mãe. O coração dos jovens não se adapta logo ao sofrimento. Entra o preceptor com os filhos de Medéia. Preceptor, idosa serva da casa de minha dona, porque estás aí, sozinha em frente à porta, trazendo-a propriamente à tua inquietação? Preferirá Medéia ficar só, sem ti? 7 7 Ama, velho guardião dos filhos de Medéia, a dor dos donos é também de seus servos fiéis e lhes destroça o coração. A minha mágoa, é tanta que fui dominada pela ânsia de vir até aqui e contar ao céu e a terra os infortunios todos de minha senhora. Preceptor, não para de gemer, então, a desditosa. Ama, invejo a tua ingenuidade. Mal começam, suas desgraças, nem chegaram à metade. Preceptor, a desvairada, se posso falar assim de meus senhores. Ela ignora os novos males. Ama, mas, que se passa, velho? Por favor, explica-te. Preceptor, nada, arrependo-me do que falei há pouco. Ama, com um gesto de súplica, não, por teu queixo. Nada deves ocultar, a companheira deste longo cativeiro. Não falarei de modo algum aos lá de dentro. 9, 9, Preceptor, ouvi dissimuladamente uma conversa, sem dar a perceber se quer se a escutava, ao chegar perto de uns jogadores de dados, lá para os lados da água santa de Pirêmio 7, onde os mais velhos vão sentar-se. Eles diziam, que os filhos iam ser expulsos de Quarinto, e a mãe com eles, por Crionte, nosso rei. Não sei se esse rumor é exato, antes não seja. Ama, e deixará Jazon tratar em décimo hora os filhos, apesar do desentendimento, que se manifestou entre a mãe deles e ele. Preceptor, cede a aliança antiga em face de uma nova, e ele já não se mostra amigo desta casa. Ama, então estamos arruinados se juntamos, nova desgraça anterior, antes de exaustar inteiramente a desventura mais antiga. Preceptor, fica tranquila, ao menos tu, e nada digas, Nossa Senhora ainda não deve ouvir os fatos. Ama, dirigindo-se aos filhos de Medéia, estáis ouvindo como o vosso pai vos trata. Crianças, não quero que morra, é meu senhor, mas ele é mal com quem deveria ser bom. Preceptor, qual dos mortais não é assim? Só hoje aprendes, vendo um pai maltratar os filhos por amor, que todos se julgam melhores do que são? Ama, dirigindo-se aos filhos de Jaso em Medéia, tudo irá bem, crianças, ride para casa. Dirigindo-se ao Preceptor, tenta mantê-los afastados, se possível, não lhes permitas chegar perto de uma mãe desesperada, via olhando-os ferozmente, como se meditasse alguma ação funesta. Ela por certo não refreará a cólera até haver vibrado sobre alguém seus golpes. Que os atos dela ao menos sejam praticados contra inimigos e jamais contra os amigos. Ouve-se a voz de Medéia no interior da casa Medéia, como sou infeliz. Que sofrimento o meu, desventurada! Admin! Por que não morro? Ama, caras crianças, é assim, está inquieto o coração de vossa mãe, inquieta a alma. Ride sem vacilar em direção à casa. Fugia ao seu olhar, evitai encontrá-la. Deveis guardar-vos bem de seu gênio selvagem, desse ânimo intratável, mal por natureza. Ride mais velozmente, entrais sem vos deterdes. As crianças e o preceptor entram em casa, vê-se que essa ascendente nuvem de soluços, logo se ampliará com mais furor ainda. Quão longe irá esse inquieto coração, essa alma idúmita mordida pela dor? Medéia, do interior, pobre de mim. Que dor atroz! Sofro e soluço, demais! Filhos malditos de mãe odiosa, por que não pereceis com o vosso pai? Por que, não foi exterminada esta família toda? Ama, ah, infeliz. Teus filhos não têm culpa alguma nos desacertos de seu pai. Por que os odeias? Tenho tanto receio de vos ver sofrer, crianças minhas, neste desespero extremo. Os príncipes quando dissidem são terríveis. Mais afeitos ao mando que ao comedimento, muito lhes custa recuar nas decisões. É preferível aceitar a vida humilde. Pretendo apenas que me caiba envelhecer longe dessas grandezas, em lugar seguro. O justo meio até pelo seu nome obtém a palma da vitória e sua utilidade é incomparável na existência dos mortais. Quanto ao excesso, em hora alguma ajuda os homens. Traz-lhes apenas as piores consequências. Várias mulheres de Corinto, já idosas, constituem do coro, entram em cena e desfilam silenciosamente, enquanto a ama pronunciava os últimos versos. 7. Coro. Ouvimos todas nós os gritos dela, da infortunada princesa estrangeira. A quietude ainda não chegou. Dirigindo-se a ama. Tu, velha, fala. Ouvimos os soluços. No interior da casa resguardada, sentimos igualmente a aflição, de um lar tão caro também para nós. Ama, já não existe o lar, tudo acabou. Jason prefere agora um leito nobre e em sua alcova a minha dona passa os dias sem que a voz de amigo algum consiga acalentar-lhe o coração. Medéia, do interior, por que as chamas do fogo celeste não vêm cair sobre minha cabeça? Qual o proveito de viver ainda? Pai. Pai. Que venha a morte. Que eu me livre, abandonando-a, desta vida odiosa. Coro. Zeus, terra e luz. Ouvistes o clamor, da desditosa esposa soluçante? Que força, então, te prende, triste louca, ao horroroso leito. É certa a morte, o fim de tudo, e logo chegará. Por que chamá-la agora? Se o amor, de teu esposo quis encaminhá-lo, 7, 9, 9, a novo leito, não o odeies tanto, a tua causa está nas mãos de Zeus. Não morras de chorar por um marido. Medéia, do interior, Zeus poderoso e venerável temes, vedes o sofrimento meu após, os santos juramentos que me haviam ligado a esse esposo desprezível. Ah! Se eu pudesse um dia vê-los, ele e a noiva reduzidos a pedaços, junto com seu palácio, pela injúria que ousam fazer-me sem provocação. Meu pai, minha cidade de onde vim para viver tão longe, após haver matado iniquamente meu irmão. Ama, estáis ouvindo seus lamentos, gritos, com que ela invoca Temes, guardiã da fé jurada, e Zeus, para os mortais penhor do cumprimento das promessas. Não é com pouco esforço que se pode frear a cólera de minha dona. Coro, como conseguiremos vê-la aqui, em frente aos nossos olhos e ao alcance de nossa voz. Talvez esqueça o ódio, que faz pesar-lhe o coração, talvez esqueça o fogo que lhe queima a alma. Que ao menos com meus hélios possa ser amiga dos amigos meus. Vai, traz-a, até aqui e leva-lhe a certeza de nosso afeto. Mas apressa-te, antes, que ela possa fazer algo de mal aos seus, pois nota-se que a infeliz soltou as rédeas de seu desespero. Ama, sim, obedecerei, mas tenho medo, e dúvidas quanto a persuadir, minha senhora. Seja como for, irei desincumbir-me da tarefa, para agradar-vos, mas ela nos olha, a nós, criadas, com o olhar feroz de uma lioa que teve filhotes, se alguém se acerca com uma palavra a flor dos lábios. Com razão diríamos, que os homens do passado eram insanos, pois inventaram hinos para as festas, banquetes e outras comemorações, lisonjeando ouvidos já alegres. Nunca, porém, se descobriram meios, de amenizar com cantos, e com a música das liras o funesto desespero. E dele vem a morte e os infortúnios terríveis que fazem ruir os lares. A música seria aproveitosa, se conseguisse a cura desses males, mas, de que serve modular a voz nas festas agradáveis? Os prazeres, dos banquetes alegres já contém, bastantes atrativos em si mesmos. Sai a ama e entra em casa de Medéia Coro. Ouvimos muitas queixas soluçantes, sentidas, lamentos sem fim e gritos de dor e desespero vindos dela contra o esposo pérfido, traidor, do leito. Golpeada pela injúria, clama por Temes, filha de Zeus, deusa dos juramentos, pois jurando amá-la, Jason a trouxe até a costa helênica, singrando as ondas negras, e transpondo estreito acesso ao mar amargo e imenso. Nove. Abre-se a porta. Sai Medéia, que avança em direção ao coro, seguida pela ama, ainda em pranto. Medéia, saí para não merecer vossas censuras, corintias. Sei muito bem que há pessoas altivas, umas vi com os meus próprios olhos, de outras ouvi falar, que, por lhes repugnar a parecer em público, levam a fama desagradável de soberbas. Com efeito, carecem de justiça os olhos dos mortais quando, antes de haver penetrado claramente no íntimo de um coração, sentem repulsa por quem jamais lhes fez o menor mal, apenas por se deixarem levar pelas aparências. Devem também os estrangeiros integrar-se. E não posso aprovar tampouco o cidadão que, por excesso de altivez, ofende os outros negando-se ao convívio natural com todos. Mas, quanto a mim, despedaçou-me o coração o fato inesperado que vem de atingir-me. Estou aniquilada, já perdi de vez o amor à vida. Penso apenas em morrer. O meu marido, que era tudo para mim, isso eu sei bem demais, tornou-se um homem péssimo. Das criaturas todas que têm vida e pensam, somos nós, as mulheres, as mais sofredoras. De início, temos de comprar por alto preço o esposo e dar, assim, um dono a nosso corpo, mal ainda mais doloroso que o primeiro. Mas o maior dilema é se ele será mal ou bom, pois é vergonha para nós, mulheres, deixar o esposo, e não podemos rejeitá-lo. Depois, entrando em novas leis e novos hábitos, 7, 7, 9, 9, temos de adivinhar para poder saber, sem termos aprendido em casa, como havemos de conviver com aquele que partilhará o nosso leito. Se somos bem-sucedidas, em nosso intento e ele aceita a convivência sem carregar o novo jugo a contra gosto, então nossa existência causa até inveja, se não, será melhor morrer. Quando um marido, se cansa da vida do lar, ele se afasta para esquecer o tédio de seu coração e busca amigos ou alguém de sua idade. Nós, todavia, é numa criatura só que temos de fixar os olhos. Ainda dizem, que a casa é nossa vida, livre de perigos, enquanto eles guerreiam. Tola afirmação. Melhor ser listar três vezes em combates, com escudo e tudo, que parir uma só vez. Mas uma só linguagem não é adequada vos a mim. Aqui tem de cidadania, o lar paterno e mais doçuras desta vida, e a convivência com os amigos. Estou só, proscrita, vítima de outrages de um marido que, como presa, me arrastou à terra estranha, sem mãe e sem irmãos, sem um parente só que recebesse a âncora, por mim lançada na ânsia de me proteger da tempestade. Ah! Vou dizer tudo o que espero obter de vós. Se eu descobrir um meio, um modo de fazer com que Jason pague o resgate de seus males e sejam castigados quem lhe deu a filha e aquela que lhe desposou, guardai segredo. Vezes sem número a mulher é temerosa, covarde para a luta e fraca para as armas. Se, todavia, vê lesados os direitos do leito conjugal, ela se torna, então, de todas as criaturas a mais sanguinária. Corifeu, eu te obedecerei, Medéia, punirás, o teu marido justamente. Não estranho, o pranto que derramas por teu infortúnio. Mas eis aí, crionte, rei deste país. Por certo vem falar de novas decisões. Entre o velho rei crionte, seguido de escolta crionte, é a ti, Medéia, expôs em fúria, face lúgubre, que falo, sai deste lugar para o exílio com teus dois filhos. Sai depressa. Não demores. Estou aqui para cuidar do cumprimento de minha decisão, e não retornarei a meu palácio antes de haver-te afugentado para terras distantes de nossas fronteiras. Medéia, pobre de mim. Consuma-se a minha desgraça. Meus inimigos soltam suas velas todas e não diviso um porto em que possa abrigar-me para escapar a ruína. Mas, sem ponderar, em minha desventura, quero perguntar-te, por que razão, crionte, me banês daqui? Crionte, é inútil alinhar pretextos, é por medo. Temo que faças mal sem cura a minha filha. Muitas razões se somam para meu temor. É usábil entendida em mais de um malefício, e sofres hoje por tiveres preterida no leito conjugal. Ouço dizer, transmitem-me, que vens ameaçando atentar contra a vida do pai que prometeu a filha, do marido e da segunda esposa. Antes de ser vítima, ponho-me em guarda. Prefiro atrair agora, o teu rancor a chorar lágrimas amargas, mais tarde, sobre minha eventual fraqueza. Medéia, não é só hoje, rei crionte, com frequência a minha fama traz-me esses transtornos. Nunca, os homens de bom senso deveriam dar aos filhos um saber maior que o ordinário. Além do nome de ociosos, eles ganham com isso a inveja iníquados com cidadãos. Se aos ignorantes ensinares coisas novas serás chamado não de sábio, mas de inútil. E se além disso te julgarem superior àqueles que se creem mais inteligentes, todos suspeitarão de ti. Minha ciência, atrai de alguns o ódio, a hostilidade de outros. Este saber, porém, não é tão grande assim. Mas, seja como for, tu me receias. Temes, que eu tenha meios de causar-te sofrimentos. Não me preocupa agora a ameaçar um rei. Não tremas diante de mim, pois que maldade já me fizeste? Não ofereceste a filha, a quem a quis? Odeio meu esposo, sim, mas, quanto a ti, creio que procedeste bem. Tua felicidade não me causa inveja. Casem-se os dois, sejam felizes, mas me deixem viver aqui. Suportarei-se em um murmúrio, as injustiças. Os mais fortes me venceram. Crionte, disseste coisas agradáveis aos ouvidos, mas temo que, no fundo da alma, premedites uma desgraça e minha confiança em ti se torna ainda menor. É mais fácil guardar-se, de uma mulher desatinada pela cólera, tanto quanto de um homem, que dá astuta e fria em seu silêncio. Parte, então, e sem demora. Não fales, minha decisão é inabalável. Nem com ardes conseguirias prolongar, a tua estada aqui, pois és minha inimiga. 7, 7, Medéia, ajoelhando-se e abraçando os joelhos de Crionte, num gesto de súplica por teus joelhos e por tua filha, a noiva, suplico-te, permite-me ficar aqui. Crionte, palavras vãos, jamais conseguirás dobrar-me. Medéia, banir-me-as sem ouvir as minhas súplicas. Crionte, eu não te preso mais que a minha própria casa. Medéia, a minha pátria. Neste instante a tua imagem volta ao meu coração com tanta intensidade. Crionte, só os meus filhos eu estimo mais que a pátria. Medéia, que mal terrível é o amor para os mortais. Crionte, tudo depende, penso eu, das circunstâncias. Medéia, que não te escape, Zeus, o autor de minha ruína. Crionte, parte, insensata, e livra-me deste desgosto. Medéia, viverá ter desgostos e eles não nos faltam. Crionte, indicando a escolta, meus homens te farão sair a força e já. Medéia, ah, isso não, Crionte. Houve um pedido miel. Crionte, não me leves a extremos ásperos, mulher. Medéia, aceito o exílio. É outro ou fim de minha súplica. Crionte, por que, então, resistes em vez de partir? Medéia, um dia só. Deixa-me aqui apenas hoje, para que eu pense no lugar de nosso exílio e nos recursos para sustentar meus filhos, 9, 9, já que o pai deles não está cuidando disto. Tem piedade deles. Tu és pai também. É natural que sejas mais benevolente. Não é por mim, não me inquieta o meu destino. É por eles que choro e por seu infortúnio. Crionte, minha vontade nada tem de prepotente e a piedade já me foi funesta antes. Tenho noção agora mesmo de que erro, mas apesar de tudo serás de atendida. Quero, porém, deixar bem claro de antemão. Se a santa claridade do próximo sol vos encontrar ainda, a ti e a teus dois filhos, dentro de nosso território, morrerás. Tudo foi dito e com palavras verdadeiras. Retira-se Crionte com sua escolta. Coro, quanta desgraça a tua, infortunada. Para que chão dirigirás teus passos? A quem suplicarás que te receba? Onde acharás um lar, uma cidade a salvo da desdita? Vais errar, sem esperança nesse mar de angústias a que foste lançada pelos deuses. Medéia, dirigindo-se ao coro, meu sofrimento é imenso, incontestavelmente, mas não considereis ainda definida, a sucessão dos acontecimentos próximos. pode o futuro reservar lutas difíceis para os recém-casados e terríveis provas para quem os levou às nútcias. Está aí certas. Lisonjei Crionte para meu proveito, e minhas súplicas foram premeditadas. Eu nem lhe falaria se não fosse assim, nem minhas mãos o tocariam, mas tão longe o leva a insensatez que, embora ele pudesse deter meus planos expulsando-me daqui, deixou-me ficar mais um dia. E neste dia, serão cadáveres três inimigos meus, o pai, a filha e seu marido. Vem-me a mente, vários caminhos para o extermínio deles, mas falta decidir qual tentarei primeiro, amigas. Incendiarei o lar dos noivos, ou lhes mergulharei no fígado um punhal bem afiado, entrando a passos silenciosos na ucova onde está preparado o leito deles. Mas uma dúvida me ocorre e me detém. Se eu for surpreendida traspassando a porta na tentativa de atingi-los com meus golpes, rirão de mim, vendo-me morta, os inimigos. Melhor ser a seguir diretamente a via que meus conhecimentos tornam mais segura, vencê-los-ei com meus venenos. Assim seja. Estarão mortos, mas que povo, que cidade me acolheram depois? Que bom anfitrião, abrindo-me seu território para asilo, e a casa para abrigo, me defenderá? Nenhum. Então devemos esperar um pouco. Quando eu puder contar com o refúgio certo, consumarei o assassinato usando astúcia. E dissimulação. E quando eu decidir, nada, nenhum obstáculo me deterá. E de punhal na mão os eliminarei, ainda que tenha de morrer, sem recear o apelo à força. Não, por minha soberana, pela deusa mais vinerada, e que escolhi para ajudar-me, e Cate, que entrou nem no altar de minha gente. Nenhum deles há de rir por ter atormentado assim meu coração. Quero que se arrependam de seu matrimônio amargamente, e amargamente se arrependam, de sua aliança e de meu iminente exílio. 7, 7, 9, Vamos, Medéia. Não poupes recurso algum, de teu saber em teus desígnios e artifícios. Começa a marcha para a tarefa terrível. Chegou a hora de provar tua coragem. Não vês como te tratam. Não deves pagar, um tributo de escárnio e meneu do sangue de Sísifo com jazão qualquer, Medéia, filha de um nobre pai, tu, da raça do sol. Tens a ciência e, afinal, se a natureza fez-nos a nós, mulheres, de todo incapazes para as boas ações, não há, para a maldade, artífices mais competentes do que nós. Coro. Voltam os sacros rios para as fontes e com a justiça marcham para trás todas as coisas. Os homens meditam, ardez e a fé jurada pelos deuses vacila. Muito breve, todavia, a notoriedade há de falar. Outra linguagem e não disporá, de elogios bastantes para nós. Não vejo a hora em que se louvará o nosso sexo e não mais pesará sobre as mulheres tão maldosa fama. Não mais celebrará nossa perfidia, a poesia dos bardos eternos. Febo, o maestro de todos os cantos, não fez o nosso espírito dotado para inspirar a música das líras. Se assim não fosse, nós entuaríamos um hino contra a raça masculina. Em sua longa caminhada o tempo dá ao que falar tanto dos homens como de nós, mulheres. Tu mesma, Medéia, com o coração ansioso navegaste, para bem longe da casa paterna, além do extremo dos rochedos gêmeos. Moras agora numa terra estranha, tomam-te o leito, levam-te o marido. Nove, a infeliz, e expulsam-te vilmente, para o exílio. Não existe mais, respeito aos juramentos, e o pudor desaparece da famosa Hélade, voando para os céus. E tu, coitada, não tens um lar onde possas lançar a âncora, ao abrigo da desgraça. Outra princesa manda em tua casa após tornar-se dona de teu leito. Entra Jason, Jason, dirigindo-se a Medéia, esta não é a vez primeira. Já senti, em várias ocasiões, que o ânimo irascível é um mal insuportável. Até poderias, continuar vivendo aqui por toda a vida, neste país e nesta casa, se aceitasses submissa às decisões dos mais fortes que tu. Essas arengas incessantes, todavia, te expulsam desta terra. A mim não me importunas, tens liberdade para alardear de Jason que ele é o pior dos homens, mas depois de ouvirem teus impropérios contra o rei, é até suave teu banimento imediato. Eu me esforçava, continuadamente para dissipar, a contrariedade do rei irritado, e desejava ver-te ficar onde estás. Tu, ao invés de refreares a loucura, injuriavas dia e noite o soberano. Agora expulsam-te por isso da cidade. Eu, entretanto, mesmo nestas circunstâncias, não renego os amigos. Traz-me aqui, mulher, meu cuidado com tua sorte, não desejo ver-te banida sem recursos com teus filhos nem que te falte algo. Bastam as agruras, da triste condição de desterrada. Odeias-me, mas nem por isso te desejo o menor mal. Medéia, maior dos cínicos. É a pior injúria, que minha língua tem para estigmatizar a tua covardia. Estás aqui, apontas-me, tu, meu inimigo mortal. Não é bravura, nem ousadia, olhar de frente os ex-amigos depois de os reduzir a nada. O vício máximo, dos homens é o cenismo. Mas, pensando bem, é preferível ver-te aqui. Abrandarei, meu coração retribuindo teus insultos, e sofrerás ouvindo-me. Começarei, pelo princípio. Eu te salvei, todos os gregos sete que embarcaram contigo na Argoa bem sabem, quando foste enviado para submeter, ao duro jugo o touro de hálito inflamado e para semear a morte em nossos campos. Fui eu que, oferecendo-te modos e meios de matar o dragão, guarda do tosão áureo, imune ao sono, com seus múltiplos anéis, fiz brilhar para-te a luz da salvação. Traí meu pai, eu, sim, e traí a família para levar-te a Yoko, foi maior o amor que a sensatez. Fiz pelhas morrer também, da morte mais cruel, imposta pelas filhas, e te livrei de todos os receios, Jason. Tratado assim por nós, homem mais vil de todos, tu me traíste e já subiste em leito novo, e já tinhas teus filhos. Se ainda estivesses, sem descendência, então seria perdoável, que desejasses outro leito. Dissipou-se, a fé nos juramentos teus e não sei mais se crês que os deuses de outros tempos já não reinam ou se pensas que no momento há novas leis para os mortais, pois deves ter noção, ao menos, de tua felônia em relação a mim. Ah! Esta mão direita e estes meus joelhos que tantas vezes seguraste. Ah! Foi em vão, que tantas vezes me abraçaste, miserável. Como fui enganada em minhas esperanças. 7, 7, 9, 9, Silêncio, continuemos, quero fazer-te perguntas, como se fosses meu amigo, francamente, que posso ainda ter de ti? Não me respondes. Prosseguirei, minhas perguntas tornarão, mais evidente a tua infâmia. Para onde, irão meus passos hoje? Para o lar paterno, que já traí, como traí a minha pátria, para seguir-te? Ou para as filhas do rei Pélias? Que bela recepção me proporcionariam, as infelizes em seu lar, a mim, que um dia causei a morte de seu pai. Eis a verdade. Hoje sou inimiga de minha família e só para agradar-te hostilizei amigos que deveria ser a última a ferir. Esta é a minha recompensa e, todavia, eu esperava que, graças ao teu amor, muitas mulheres gregas teriam inveja, de uma felicidade que devias dar-me. Revelas-te admirável e fiel esposo, da infeliz que sou, em fuga, expulsa assim daqui, sem um amigo, apenas com meus filhos repudiados. Que magnífica torpeza, para um recém-casado, ver os próprios filhos partirem sós comigo, com quem te salvou, para levarem vida errante e miserável. A. Zeus. Por que deste as criaturas humanas recursos para conhecer-se o ouro e falso, e não puseste no corpo dos homens marcas que nos deixassem distinguir os bons dos maus? Corifeu. Terrível e difícil de curar é a cólera que lança amigos contra amigos e os separa. Jason. Se não me engano, é necessário que eu não seja inábil no falare, como um nauta alerta, recolha as minhas velas, para ver se escapa a essa tempestade desencadeada. Aqui por tua língua mórbida, mulher. Com relação a mim, já que exaltaste tantos teus serviços, devo atribuir a Cipres, e a mais ninguém, seja mortal ou seja Deus, todo sucesso em minha expedição. Sem dúvida, o teu espírito é sutil e não admite sem relutância que o amor, com suas setas inevitáveis, fez com que tu me salvasses. De resto, não pretendo ser muito preciso quanto a esses detalhes e não faço queixas, quer tenha sido grande a ajuda, quer pequena. Por minha salvação, porém, já recebeste como compensação mais do que deste. Explico-me. Primeiro, a terra grega em vez de um país bárbaro passou a ser tua morada. Conheceste, as leis e podes viver segundo a justiça, liberta do jugo da força. Os gregos todos respeitam a tua ciência, hoje és famosa, mas se ainda morasses nos confins da terra quem falaria de teu nome? Quanto a mim, eu não desejaria ter grandes riquezas, nem voz mais bela que a de Orfeu, se essa aventura nove não atraísse olhares. Eis o que eu queria dizer-te acerca dessa propalada ajuda, já que tu mesma provocaste este debate. Quanto ao meu casamento com a filha do rei, de que falas tão acremente, provarei que agindo como agi, primeiro fui sensato e depois hábil e, afinal, fui bom amigo em relação a ti e a meus primeiros filhos. Um gesto indignado de Medéia tem calma. Quando vim de Oco para cá envolto em tantas, inelutáveis desgraças, podia acontecer-me algo de mais feliz que me casar aqui com a filha do rei, eu, um banido? Não pelos motivos torpes, que te amarguram, não por odiar teu leito. 7. Ou por simples desejo de uma nova esposa, tampouco por ambicionar uma progene, mais numerosa, já tenho filhos bastantes, não vou queixar-me. Desejava, isto é importante, assegurar-nos uma vida boa e próspera, isenta de dificuldades, pois os pobres vêm fugir para bem longe seus amigos. Ainda mais, criar condignamente os filhos, dar aos gerados em teu ventre mais irmãos, pô-los todos num mesmo nível de igualdade e ser feliz vendo a união de minha raça. Tu, que necessidade tens de novos filhos? É de meu interesse, todavia, tê-los, a fim de assegurar aos filhos atuais o apoio dos futuros. Crees que estou errado? Se não te devorasse este ciúme enorme, nem tu censurarias a minha conduta. Mas as mulheres são assim, nada lhes falta se o leito conjugal é respeitado. Se ele recebe um dia o menor golpe, então as coisas melhores e mais belas vos parecem péssimas. Se se pudesse ter de outra maneira os filhos, não mais seriam necessárias as mulheres e os homens estariam livres dessa praga. Corifeu, tuas palavras foram habilmente ditas, jason, e as enfeitaste bem, mas ousarei contrariar a tua opinião. Direi que agiste mal abandonando esta mulher. Medéia Sem dúvida sou diferente em muitas coisas da maioria dos mortais. Assim, entendo que alguém se além de mal é abno falar merece punição ainda mais severa, pois confiado no poder das seus discursos para ocultar os maus desígnios com palavras 7. 9. Bonitas Não receia praticar mal. Mas ele não é tão solerte quanto pensa. Para também de me impingir tua conversa cínica e artificiosa. Uma palavra. Apenas é bastante para confundir-te. Não fosses tu um traidor e deverias ter começado por tentar persuadir-me antes de consumar teu novo casamento, em vez de ser omisso com a tua amiga. Jason, creio que me terias ajudado muito em meus projetos para o outro casamento se alguma vez eu te houvesse falado neles, que, neste momento, nem podes frear esse rancor terrível de teu coração. Medéia, isso não te preocupava, só pensavas que o casamento com Medéia, uma estrangeira, te encaminhava para uma velhice e inglória. Jason, repito, não foi para ter outra mulher que me esforcei por conquistar um leito régio, foi só, como já disse, para te salvar, para que os filhos meus fossem irmãos de reis e para dar a minha casa solidez. Medéia, não quero uma felicidade tão penosa, nem opulência que me esmague o coração. Jason, 9, 7, 7, 7, se desejas mudar e parecer sensata, não penses que a aventura possa ser funesta nem que a fortuna torne alguém infortunado. Medéia, insulta-me. Sabes que estás seguro aqui, mas eu devo partir desprotegida e só. Jason, foi tua escolha. Não ponhas a culpa em outros. Medéia, mas como? Então sou eu que caso e que te traio? Jason, lançaste sobre o rei terríveis maldições. Medéia, amaldiçoarei também teu novo lar. Jason, não mais discutirei contigo, se quiseres para ti mesma e nossos filhos no degredo parte de minhas posses, fala, prontifico-me a dar-te com mão liberal e a pleitear de meus amigos cujas terras procurares, boa acolhida para ti. Se recusares a minha oferta, darás prova de loucura. Põe termo a tanta cólera para teu bem. Medéia, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, jamais recorrerei a teus anfitriões, pois nada quero deles nem nada de ti. Não aproveito nas ofertas de homens maus. Jason, invoco as divindades como testemunhas do meu desejo de fazer tudo por ti pelos filhos. O bem de que sou capaz te desagrada e tua intransigência faz teus amigos de ti. Sofrerás mais assim. Medéia, vai logo embora. Estás ansioso por rever a tua nova amante contas os momentos desperdiçados longe do palácio dela. Corre! Vai consumar depressa o casamento, pois se os deuses me ouvirem tuas reais bodas serão de tal maneira estranhas que nem tu háis de querer a noiva para tua esposa. Coro! Amor sem freios não traz aos mortais honra ou virtude. Quando, porém cipres, é comedida, não há divindade, mas bem-fazeja, mais cheia de graça. Jamais, rainha, teu arco dourado, atire contra nós flechas fatais, molhadas com o veneno do desejo. Que nos sorria sempre a castidade, a mais preciosa dádiva dos deuses. Possa-se presterível preservar-nos, da fúria da discórdia e das querelas sem fim, poupando nossas almas puras do frenese de uma paixão ignóbil. São venturosas as núpcias pacíficas, e bem-aventuradas as mulheres, cuja fidelidade é insensurável. 7, 7, 7, 7, 7, a nossa pátria e lar. Queiram os céus, que nunca nos desterrem nem levemos uma vida penosa na miséria, de todas as desditas a mais digna de piedade. Que nos fira a morte antes de contemplarmos esse dia, pois vemos, não contamos por ouvir de estranhos, que tu não tiveste pátria nem um amigo para comover-se, com o cruel destino que te esmaga. Morra o ingrato que não foi capaz de honrar, como devia, a sua amiga e não lhe abriu os mais puros recônditos da alma. Não queremos tais amigos. Entra Egeu vestido de peregrino. Egeu, salve, Medéia, pois este é um melhor início para os encontros entre amigos como nós. Medéia, salve, filho do sábio Pandeon, Egeu. De onde vieste para visitar-me aqui? Egeu, venho do antigo templo dedicado a Apolo. Medéia, qual a razão de tua ida ao santuário onde o Deus profetiza no centro do mundo? Egeu, para saber de Apolo como procriar. 7, 77, Medéia, desejas tanto um filho e vives sem o ter? Egeu, vivo sem filhos pela vontade dos deuses. Medéia, já tens esposa, ou ainda não te casaste? Egeu, não me furtei ao jugo das nupcias normais. Medéia, que disse Apolo a tua súplica por filhos? Egeu, falou alto demais para a razão humana. Medéia, posso saber qual foi a réplica do Deus? Egeu, podes e deves, tua mente é penetrante. Medéia, qual é, então, o oráculo? Dize que eu ouço. 77, 7, Egeu, ele não quer que eu solte o pé que sai do saco. Medéia, antes de ir aonde, ou de fazer o quê? Egeu, antes de retornar à terra de meus pais. Medéia, que desígnios te obrigam a voltar, Egeu? Egeu, lá mora o rei Piteu, que manda nos trezenios. Medéia, filho de Pelotse muito devoto, dizem. Egeu, a quem devo dizer o oráculo do Deus? Medéia, ele é um sábio e entendido neste assunto. Egeu, e para mim um aliado mais querido. 7, 79, Medéia, com voz sumida, vai, se feliz, então, e tenhas o que almejas. Egeu, observando melhor Medéia, porque este olhar triste, é esta expressão sofrida. Medéia, o meu marido, Egeu, é o pior dos homens. Egeu, como? Conta-me tuas penas com detalhes. Medéia, Jason me o traja sem que eu tenha culpa alguma. Egeu, explica-te com mais clareza, que fez Jason? Medéia, outra mulher agora é dona de seu lar. Egeu, ele jamais seria tão indigno e mau. Medéia, 79, pois foi, despreza-me depois de haver me amado. Egeu, foi por ter outro amor, ou por ódio a teu leito. Medéia, um novo amor o faz trair a amiga de antes. Egeu, deixa-o, então, se é tão perverso quanto dizes. Medéia, casando-se com outra, ele se alia a um rei. Egeu, e quem lhe dá filha? Dize logo tudo. Medéia, crionte, crionte, o soberano daqui de Quarinto. Egeu, então atuador e natural, Medéia. Medéia, estou perdida, fui expulsa desta terra. Egeu, por quem? Falas agora de nova desgraça. Medéia, crionte me degrada e bane-me daqui. Egeu, isto é insuportável. Ejazon consente. Medéia, não, em palavras, mas seus desejos o vencem. Por isso tudo te conjuro, por teu queixo, por teus joelhos, pelos direitos sagrados dos suplicantes. Compadece-te de mim, tem piedade de meu imenso infortúnio. Não me deixes viver no exílio, abandonada. Dá-me acolhida em teu país, em tua casa. Em retribuição dente os deuses filhos, como desejas, para que morras feliz. Não imaginas quão afortunado foste, em vir ao meu encontro aqui. Graças a mim não ficarás sem filhos, logo serás pai. Conheço filtros com essa virtude mágica. Egeu, muitas razões, mulher, levam-me a conceder-te a graça que me pedes. Inicialmente, o respeito devido aos deuses, e depois vem a esperança dos filhos que me prometes. Voltam-se para esse desejo. Há muito tempo meus pensamentos. Eis minha resolução. Vem para o meu país. Lá eu me empenharei em dar-te, como devo, a melhor acolhida. Quero dizer-te apenas uma coisa a mais. Não penso em tirar-te daqui eu mesmo, agora, mas se te dirigires por tua vontade, a minha casa, nela encontrarás asilo inviolável. A ninguém te entregarei. Levem-te de Corinto, então, teus próprios passos, para que não me acusem meus anfitriões. Medéia, assim será, mas eu teria mais certeza, se decidisses empenhar tua palavra. Egeu, não confias em mim? Ou algo te inquieta? Medéia, confio, mas me são hostes os descendentes de Pélez e da família de Crionte. Se pretendessem arrancar-me de teu lar, de meu asilo, tu, preso por juramento, não deixarias que me tirassem de lá. Se, todavia, houver apenas entre nós simples palavras, sem um juramento aos deuses, será que não conseguirão persuadir-te, e levar-te a ceder a voz de seus arautos? Sou fraca, enquanto eles são ricos e são reis. Egeu, usas uma linguagem cheia de prudência. Se preferes assim eu não me esquivarei a teu pedido. Ele me dá ainda mais força para antepor as injunções dos inimigos à palavra jurada. Tua proteção, será maior. Que deuses queres que eu invoque? Medéia, jura pela face da terra e pelo sol. Pai de meu pai, e pelas divindades todas. Egeu, que vou fazer ou deixar de fazer? Conclui. Medéia, jura que nunca, em tempo algum, me expulsarás de tua terra e se qualquer de meus algozes quiser, com violência, tirar-me de lá, jamais consentirás enquanto fores vivo. Egeu, juro pela face da terra, pela luz claríssima do sol e por todos os deuses, fazer intransigentemente o que me dizes. Medéia, isto é bastante para mim. Mas, se faltares, ao juramento, em que penas incorrerás? Egeu, nas reservadas aos mais ímpios dos mortais. Medéia, parte feliz, então, tudo irá bem agora. E quanto a mim, dentro de muito pouco tempo irei para tua cidade, após haver realizado meus desígnios e desejos. coro, dirigindo-se a Egeu, que se retira com sua escolta. 7, 7, 9, 9, 9, vai com Hermes, o Deus filho de Maia. 7. Que teus desejos sejam exaustados, Egeu, pois te mostraste generoso. Medéia, Zeus, Justiça de Zeus Cintilação do Sol Agora, amigas minhas, poderei vencer, todos os inimigos gloriosamente. Tenho esperanças, hoje que a marcha começa, de ver caírem, justamente castigados, meus adversários, pois no auge da tormenta em que me debati apareceu esse homem, porto seguro onde depois de realizar os meus desígnios, irei amarrar as cordas, quando chegar lá em Atenas Gloriosa. Dirigindo-se ao Corifeu, agora vou contar-te todos os meus planos, minhas palavras não serão para agradar. Enviarei a Jason de meus criados para pedir-lhe que venha encontrar-me aqui. Quando chegar, falar-lhe-ei suavemente. Direi que suas decisões são acertadas e concordo com elas. Ele me abandona para casar-se com a filha do rei. Faz bem, pois isso corresponde aos interesses dele. Mas pedirei que deixe meus filhos aqui, não que eu queira largá-los numa terra hostil, nem os expor a sanha de quem os odeia, mas a fim de aprontar para a filha do rei, por intermédio deles, a armadilha troz em que ela morrerá levando pai à morte. Mandá-los-ei a ela com presentes meus para a nova mulher, a fim de que ela evite o exílio deles. Um véu dos mais finos fios e um diadema de ouro. Se ela receber os ornamentos e com eles enfeitar-se, perecerá em meio às dores mais cruéis e quem mais a tocará de morrer com ela. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Tão forte é o veneno posto nos presentes. Com uma expressão de horror, mas mudo aqui meu modo de falar, pois tremo só de pensar em algo que farei depois. Devo matar minhas crianças e ninguém pode livrá-las desse fim. E quando houver aniquilado aqui os dois filhos de Jason, irei embora, fugirei, eu, assassina, de meus muito queridos filhos, sob o peso do mais cruel dos feitos. Não permitirei, amigas, que riam de mim os inimigos. Terá de ser assim. De que vale viver? Já não existem pátria para mim, meu lar, nenhum refúgio nesta minha desventura. Fui insensata quando outrora abandonei o lar paterno, seduzida pela fala desse grego que, se me ajudarem os deuses, me pagará a justa reparação em breve. Jamais voltará ele a ver vivos os filhos que me fez conceber, e nunca terá outros de sua nova esposa que, ah, miserável, deverá perecer indescritivelmente, graças aos meus venenos. Que ninguém me julgue, covarde, débil, indecisa, mas perceba, que pode haver diversidade no caráter, terrível para os inimigos e binévola para os amigos. Isso dá mais glória à vida. Corifeu, já que nos fazes estas confidências, quero, ao mesmo tempo, dar-te um conselho profícuo e tomar a defesa das humanas lês. Desiste de levar avante esses teus planos. Medéia, não pode ser de outra maneira, mas entendo o teu modo de falar, pois não estás sofrendo 9, 9, 9, 9, o tratamento desumano que me dão. Corifeu, ousarás mesmo exterminar teus próprios filhos. Medéia, matando-os, firo mais o coração do pai. Corifeu, e tornaste a mulher mais infeliz de todas. Medéia, terá de ser assim. Deste momento em diante, quaisquer palavras passarão a ser superfluas. Dirigindo-se a ama, que permanecia perto vai, traz e jaz um para cá. Recorro-te quando a missão requer pessoa confiável. Não fales a ninguém de minhas decisões, se queres bem a tua dona e se és mulher. Sai a ama, coro, Os Erecteídas sempre foram prósperos, filhos dos deuses bem-aventurados. Numa terra sagrada e até hoje invicta, eles se nutrem da sapiência excelsa, aurindo o ar puro e transparente, em marcha aerosa lá onde a loura harmonia, segundo muitos dizem, deu à luz a santas Pierides, nove musas. Contam, também, que se presaspirou. 9, 9, 9, 97, 97, 9, Nas ondas do Cefes o alegre o hálito nove fresco e dulcíssimo que ainda paira por lá, quando, encantada, colhe as rosas mais perfumadas para coroar, seus cabelos formosos, com os amores, convivas da sapiência, auxiliares, de todas as virtudes. Como, então, a cidade dos rios consagrados, a terra acolhedora dos amigos, iria receber-te, a ti, a má, a infanticida? Não pensas nos golpes, que decidiste desfechar nos filhos, no morticínio que vais perpetrar. Não, pelos teus joelhos, todas nós te suplicamos com todas as forças, não os abatas. Onde em tua alma, onde em teus braços buscarás coragem para acestar ao coração dos filhos os golpes de uma audácia inominável? Como, volvendo o olhar para teus filhos, serás, sem lágrimas, sua assassina? Não poderás, diante de teus filhos prostrados, suplicantes, mergulhar, em sangue tuas implacáveis mãos. Entra Jason, seguido pela ama, Jason, estou aqui em atenção a teu chamado, não pude ficar insensível ao apelo, mesmo sabendo de teu ódio contra mim, e venho ouvir, Medéia, teu novo pedido. Medéia, imploro, Jason, peço-te perdão por tudo, que já te disse, deves ser compreensível em meus momentos de exasperação, depois das provas incontáveis de paixão recíproca. 9, 99, 99, eu mesma ponderei até me censurei, porque tamanha insensatez e hostilidade contra decisões razoáveis, infeliz? Por que tratar como inimigos os senhores deste lugar um marido que age de acordo com nossos interesses ao casar agora com uma princesa para dar novos irmãos aos filhos meus? Não renuncerei, então, ao meu rancor? Que sentimentos serão esses? Quando os bons deuses encaminham bem as coisas? Não tenho filhos? Já não fui banida antes de outras paragens, de onde vim sem um amigo? Essas ponderações me fizeram sentir toda a minha imprudência e toda a desrazão de meu ressentimento. Agora estou de acordo com o teu procedimento e julgo-te sensato por teres desejado uma aliança nova e chamo-me de mente, pois eu deveria ter me aliado a ti em tuas pretensões e te ajudar a realizá-las e ficar junto ao leito da noiva e sentir o prazer de dispensar-lhe mil cuidados. Afinal, nós, as mulheres, somos todas o que somos e não falarei mal de nós. Não deverias, pois, imitar-me nas injúrias nem, tampouco, ou por frivolidades a frivolidades. Rendo-me a evidência, agora reconheço que antes pensava erradamente, mas tomei há pouco uma resolução mais acertada. Voltando-se em direção à casa, filhos! Meus filhos! Vim de ao meu encontro aqui! Os filhos aparecem, seguidos pelo preceptor. Vim de saudar o vosso pai e indirigir-lhe, como vossa mãe, umas palavras. Esquecei, comigo, o ódio em relação aos bons amigos. Vamos fazer as pazes, se da nossa cólera. Tomai em vossas mãos a mão direita dele. A parte, enquanto os filhos seguram a mão de Jasuá. Penso agora numa desgraça latente. Por quanto tempo ainda estendereis, meus filhos, vossos braços queridos? Voltando ao normal. Ah! Pobre de mim! Com que facilidade eu choro e sou vencida pelo temor. Na ocasião em que se acabam minhas altercações com o vosso pai, meus olhos enchem-se de sentidas, incontáveis lágrimas. Corifeu, os meus, também, não podem resistir ao pranto. Que não resulte mal maior dos males de hoje. Jason, agrada-me, mulher, essas tuas palavras, e não censura as que disseste no passado. Sempre as mulheres voltam-se contra os maridos quando eles optam por um novo casamento. Teu coração, porém, mudou para melhor. O tempo te fez afinal reconhecer qual a vontade que deve preponderar. Agem dessa maneira as mulheres sensatas. Voltando-se para os filhos. Não descuidou de vos o vosso pai, meus filhos. Ele vos dá, com o beneplácito dos deuses, um bom futuro. Creio que aqui em Corinto um dia atingireis as posições mais altas em companhia dos outros irmãos. Crescei, então, o resto cabe ao vosso pai e aos deuses, dos quais espero a graça de vos ver chegar às juventudes exuberantes de vigor, em tudo mais capazes que meus inimigos. Dirigindo-se a Medéia, que chorava. Mas, por que banham os teus olhos tantas lágrimas? Por que procuras esconder teu rosto pálido? Minhas palavras não te deixam satisfeita? Medéia, nada pensava apenas em nossas crianças. Jason, então fica tranquila. Estou cuidando delas. Medéia, quero ficar. Não devo duvidar de ti, mas a mulher é fraca e chora facilmente. Jason, basta, pois, de lamentações sobre teus filhos. Medéia, fui eu quem os gerou. Quando fazia votos para que a vida lhe sorrisse, perguntava-me, entristecida, se seria assim. Voltemos. As coisas que eu queria a esporte. Algumas delas já foram ditas. Falarei do resto agora. Agrada ao rei ver-me afastada desta terra. Compreendo tudo muito bem e eu mesma julgo que minha vida não deve ser empecilho nem para ti nem para o rei, pois considero-me hostil a casa dele. Então eu partirei para o exílio, mas consegue de Crihonte que nossos filhos não sejam também banidos para que tuas mãos de pai os encaminhem. 7, 7, Jason, não sei se vou persuadi-lo, tentarei. Medéia, quem sabe se tua nova mulher não pode obter do pai que deixe as crianças aqui. Jason, bendito, acho possível convencê-la disso. Medéia, sim, se ela for igual às outras. Aliás, também posso ajudar-te nessa tentativa. Mandar-lhe-ei presentes muito mais formosos, que os conhecidos nesta terra, muito mais. Um véu de afame e um diadema de ouro, que lhe serão entregues por nossas crianças. Falando em direção à casa, Trazei-me sem demora, servas, os presentes. Falando a Jason, Ela não há de ter somente uma aventura. Serão inúmeras, por encontrar em ti, para levá-la ao leito, um esposo perfeito, e por tornar-se dona de belos adornos que o sol, pai de meu pai, deu a seus descendentes. Uma criada traz da casa o véu e o diadema, que Medéia entrega aos filhos. Tomai estes presentes nupciais, meus filhos, em vossas mãos. Levai-os à própria princesa. É uma oferenda à minha aventurosa esposa. Não são regalos desprezíveis que ela ganha. 9, 9, Jason, Por que vais desfazer-te destes bens preciosos? Perdeste o senso. Pensas que a casa real carece de ouro? Guarda-os. Não te prives deles. Se nos dispensa essa mulher algum apreço, o meu pedido a moverá mais que riquezas. Medéia, não fales deste modo. Dizem que os presentes, dobram até as divindades, e que ouro tem mais poder para os mortais que mil pedidos. Pende o destino para o lado dela, um deus a favorece agora e lhe dá boa sorte. Ela é mais jovem, reinará. Para salvar, meus filhos do desterro lhe daria vida, além do ouro. Ide, filhos, ride logo. Até o palácio e suplicai a nova esposa de vosso pai, minha senhora. Implorai dela que não consintem vosso exílio, oferecendo-lhe estes adornos. É importante que ela pegue com as próprias mãos estes presentes valiosos. Os filhos se afastam com Jason e o preceptorídeo depressa, filhos, e trazem notícias de que vossa mãe teve o sucesso esperado. Coro. Não temos esperanças quanto à vida dessas crianças. Elas se encaminham, agora para a morte. A nova esposa, a infeliz, receberá, coitada. A perdição dourada, em toda a volta de seus cabelos louros já vai pôr, com suas próprias mãos, aquele adorno que a levará à morte. O encanto dele, e o brilho eterno a induzirão depressa a usar o véu e o auro de adema, presentes dessas nupcias infernais. Eis a armadilha, a sentença de morte em que irá emaranhar-se a moça. Ela não pode fugir ao destino. E tu, funesto e desgraçado esposo, que te aliaste a nossos reis, preparas inadvertidamente a destruição, de teus filhos sem sorte, e a morte horrível de tua nova esposa. Até que ponto, te enganas, infeliz, quanto a teu fado? Choramos por teu sofrimento enorme, desventurada a mãe dessas crianças, pois vais matá-las por causa do amor que teu esposo perjuro traiu, só para conquistar outra mulher. O preceptor reaparece com as crianças preceptor, dirigindo-se a Medéia, aqui estão teus filhos, salvos do desterro. A jovem recebeu pronta e alegremente os teus presentes das mãos deles. Fez-se a paz, com as crianças lá. Mas, por que estás aflita? Por que demonstras nas feições tanto transtorno, quando afinal a sorte está a teu favor? Por que procuras ocultar o rosto assim, e acolhes constrangida a minha informação? Medéia, pai, admin, preceptor, isto é incompatível com minhas palavras. Medéia, pai, admin, preceptor, teria eu, sem perceber, anunciado, uma desgraça? Então me equivoquei pensando, que te trazia uma mensagem agradável. Medéia, disseste o que disseste, não te recrimino. Preceptor, por que esses olhos cerrados, essas lágrimas? Medéia, é natural, e muito, ancião. Já se consumam, as intenções divinas, e as maquinações de minha mente, e seus terríveis pensamentos. Preceptor, anima-te. Trazida por teus próprios filhos, reaparecerás um dia em Corinto. Medéia, antes farei com que desapareçam outros, nas profundezas desta terra. Admin, preceptor, não és a única, porém, que é separada, 7, 7, 9, dos filhos. Nós, mortais, devemos enfrentar, com naturalidade os golpes do destino. Medéia, procederei assim. Retorna à minha casa, e cuida das crianças como de costume. Sai o preceptor. Os filhos continuam em cena queridos filhos meus. Agora vos espera, para meu desespero um mundo diferente, outra morada onde estareis eternamente, sem vossa mãe. E me fazem partir, banida para uma terra estranha, sem haver podido colher as muitas alegrias que esperava de vós, antes de ver vossa felicidade, antes de vos haver levado ao matrimônio, de haver composto vosso leito nupcial, e de acender as tochas rituais nas bodas. Ah! Infeliz de mim! Que presunção a minha! Criei-vos, filhos meus, em vão, sofri em vão por vós, dilacerada nas dores atrozes do parto. Ah! Devo confessar, infortunada, que já depositei-vos muita esperança, que vos sustentarias a minha velhice, e, quando eu falecesse, vossas mãos piedosas me enterrariam, todas desejamos isso. Mas desvanecem-se esses doces pensamentos. Arrancada de vós, terei de suportar uma existência de amargura e sofrimentos. E nunca, nunca mais, vossos olhos queridos poderão ver-me. Partirei para outra vida. Admin! Admin! Por que voltais os olhos tão expressivamente para mim, meus filhos? Por que estáis sorrindo para mim agora com este derradeiro olhar? Pai! Que farei? Sinto faltar-me o ânimo, mulheres, vendo a face radiante deles. Não! Não posso! Adeus, meus desígnios de há pouco. Levarei, meus filhos para fora do país comigo. 9. Será que apenas para amargurar o pai vou desgraçá-los, duplicando a minha dor? Isso não vou fazer. Adeus, meus planos? Não! Mas, que sentimentos são estes? Vou tornar-me, alvo de escárnio, deixando meus inimigos impunes? Não! Tenho de ousar! A covardia! Abre-me a alma a pensamentos vacilantes! Ride para dentro de casa, filhos meus! Saem os filhos! Quem não quiser presenciar o sacrifício, mova-se! As minhas mãos terão bastante força! Pai! Pai! Nunca, meu coração! Não faças isso! Deves deixá-los, infeliz! Poupa as crianças! Mesmo distantes serão a tua alegria! Não, pelos deuses da vingança nos infernos! Jamais dirão de mim que eu entreguei meus filhos à sanha de inimigos! Seja como for, perecerão! Ora, se a morte é inevitável, eu mesma, que lhes dei a vida, os matarei! De qualquer modo isso terá de consumar-se! Não vejo alternativas! Deve estar morrendo! A princesinha, com o diadema na cabeça, envolvida no véu, quanta certeza eu tenho! Portanto, já que deverei seguir a via do supremo infortúnio e fazê-lo estrilhar caminho ainda mais desesperado, agora, devo chamar meus filhos para a despedida! Medei a cena em direção à casa e os filhos são trazidos de volta à cena! Vinde, meus filhos, e estendei a mão direita para que vossa mãe ainda possa estreitá-la! Medei a braça e beija os filhos a muito amadas mãos! A lábios muito amados! A porte rostos muito altivos de meus filhos! Sede felizes, ambos, mas noutro lugar, pois vosso pai vos privou da aventura aqui! A doce abraço e tão aveludados rostos, e hálito suave de meus filhos! E de Medei a afasta dela os filhos e os faz voltarem para casa! Faltam-me forças para contemplar meus filhos! Sucumbo à minha desventura! Sim, lamento! O crime que vou praticar, porém maior do que minha vontade é o poder do ódio, causa de enormes males para nós, mortais! Coro, vezes inúmeras nos entregamos, a muitas e sútis divagações, ao meditar sobre temas mais altos do que as mulheres é normal versar. Nós também cultuamos nossa musa, que nos infunde sua sapiência, a todas, não, a poucas entre muitas que se mostram fiéis à devoção. Apregoamos que os mortais alheios, ao casamento e à procriação, desfrutam de maior felicidade, que os pais e mães, ignoram os cem filhos, se a prole só lhes traria alegrias ou também dores, sua inexistência, lhes poupa mágoas e incontáveis males. Mas sofrem de cuidados infindáveis, aqueles cujos lares as crianças, adornam numa doce floração, querem criar os filhos bem, deixar-lhes meios de subsistência, mas não sabem se apesar dos cuidados hão de ser bons ou perversos. Também falaremos, do último dos males e incertezas, ainda que tenham amontoado, bastantes bens e que seus filhos cheguem à juventude e tenham boa índole, se for vontade do destino a morte os rouba logo e leva deste mundo. Que benefício advém, então, aos homens? 7, 7, se para ter a descendência arriscam-se a receber, mandado pelos deuses, além de tantos outros sofrimentos, esse castigo mais cruel de todos. Medéia, estou na expectativa de acontecimentos, há muito tempo, amigas, só imaginando o que pode haver ocorrido no palácio. Agora vejo um dos servidores de Jason chegar correndo aqui. Sua respiração, entrecortada mostra que nos vem trazer notícias de alguma desgraça singular. Entra precipitadamente o mensageiro, mensageiro, Tu que, violentando as leis, premeditaste e praticaste um crime horripilante, foge. Foge, Medéia, seja por que meios for ou por que via, mar ou terra, nave ou carro. Medéia, por que devo fugir? Que houve? Dize logo. Mensageiro, morreram nosso rei Crironte e sua filha, faz pouco tempo, vítimas de teus venenos. Medéia, tuas palavras não podiam ser mais belas. De agora em diante és meu amigo e benfeitor. 9, 9, Mensageiro, como, Medéia. Teu juízo está perfeito, ou estás louca? Logo após exterminar, a família real demonstras alegria, em vez de estremecer ouvindo esta notícia. Medéia, tenho palavras para responder-te, amigo, mas não te precipites, fala tu agora. Conta. Como morreram eles? Meu prazer, será dobrado se eu ouvir que pereceram atormentados pelas dores mais terríveis. Mensageiro, quando teus filhos, tua dupla descendência, chegaram com o pai deles e foram levados ao palácio real, sentimos-nos felizes. Nós, os criados, que sofriamos por ti, e de um ouvido ao outro foi se repetindo que chegará a bom termo o desentendimento havido entre Jason e ti. Alguns beijavam, as mãos, beijavam outros as louras cabeças dos filhos teus. Eu mesmo, cheio de alegria, segui com as crianças para os aposentos onde ficavam as mulheres. A senhora, que reverenciávamos em teu lugar, antes de ver teus filhos, dirigiu a Jason um olhar cheio de ternura, mas depois cobriu com véus os olhos e quis desviar o rosto pálido, pois a presença deles causava-lhe aversão. Tentava o teu esposo atenuar a cólera e o desagrado da jovem, ponderando, não será possível suavizar esta aparência contrafeita, ao encontrar amigos. Trata de acalmar o teu ressentimento e vira novamente o rosto para eles. Considera teus os meus próprios amigos. Olha bem e aceita estes presentes deles e pede a teu pai que em consideração a mim dê as crianças o generoso asilo à vista dos adornos. Ela não resistiu e logo concordou com seu marido. Sem esperar que teus filhos e que o pai deles chegassem mais perto, a moça quis apanhar depressa o véu de muitas cores, ansiosa por usá-lo. Em frente a um espelho vestiu o véu e com o diadema de ouro já na cabeça ela compunha o penteado, sorrindo a sua própria imagem refletida. Depois, erguendo-se do suntuoso assento, movimentou-se, pousando no chão com graça os pés de radiosa alvura, deslumbrada com teus presentes, observando muitas vezes o véu que lhe descia até os calcanhares e se ajeitando. Mas, quase no mesmo instante, um espetáculo terrível se mostrou. Aos nós os olhos. Sua cor mudou e o corpo dobrou-se. Ela oscilou e seus formosos membros tremiam e só teve tempo de voltar até o assento para não cair no chão. Uma velha criada, pensando tratar-se de algum mal súbito mandado pelos deuses, pôs-se a fazer invocações em altos brados, até que da boca da jovem escorreu esbranqueçada espuma e as pupilas dela puseram-se a girar e o sangue lhe fugiu da pele. Então, em vez de invocações, ouviram-se soluços fortes. Uma de suas criadas correu em direção ao quarto do pai dela. Outra precipitou-se à procura de Jason para contar-lhe o que ocorrerá à nova esposa. E no palácio tudo apenas escutavam-se passos precipitados. Pouco tempo após, a infortunada moça abriu os belos olhos e recobrando a voz gemeu horrivelmente. Exterminava a dupla calamidade. Do diadema de ouro em seus lindos cabelos saiu uma torrente sobrenatural. 7, 7, 9 De chamas assassinas O véu envolvente, presente de teus filhos, consumia, ávido, as carnes alvas da infeliz. Ela ainda pôde erguer-se e quis correr dali, envolta em fogo, movendo em todos os sentidos a cabeça no afã de se livrar do adorno flamejante, mas o diadema não saía do lugar e quanto mais a moça agitava a cabeça mais se alastravam as devoradoras chamas. Ela caiu no chão, por fim, aniquilada e tão desfigurada que somente os olhos do pai foram capazes de reconhecê-la. Não se podiam distinguir sequer as órbitas nem ver de forma alguma o rosto antes tão belo. Corria muito sangue de sua cabeça e misturava-se com as chamas. Suas carnes, roídas pelos muitos dentes invisíveis, de teus venenos, desprendiam-se dos ossos e a semelhança da resina dos pinheiros desintegravam-se numa cena horrorosa. Todos temíamos tocar em seu cadáver, pois tanta desventura nos deixava atônitos. O pai, então, ainda alheio ao desenlace horrível, entrou transtornado no aposento e se lançou de encontro à morta. Soluçava pungentemente e, envolvendo-a com seus braços, beijou-a e disse, minha desditosa filha. Que Deus quis infligir-te essa avitante morte? Quem decidiu privar de ti um ancião à beira do sepulcro? Que a morte me leve contigo, minha filha. E quando terminou de lamentar-se e soluçar, quis aprumar o velho corpo mas, igual a era unida ao tronco do loureiro, ele continuava inseparavelmente preso ao fino véu. A luta foi terrível. Ele se esforçava por levantar-se, ajoelhando-se primeiro. O peso do cadáver, todavia, agindo em sentido contrário, derribava o pai. Se o ancião tentava erguer-se de uma vez, soltava-se dos ossos sua velha carne. 9 Vencido, finalmente, ele entregou a alma, infortunado. Sem forças para enfrentar tanta desgraça. Agora jazem mortos, de juntos, o idoso pai e a filha, uma calamidade que justificaria torrentes de lágrimas. dirigindo-se a Medéia, nada quero dizer, Medéia, a teu respeito, verás voltar-se contra a tua punição. Há muito tempo considero que os mortais vivem como se fossem sombras, e os que julgam ser mais sagazes e pensar melhor que os outros são os mais castigados. criatura alguma, é venturosa até o fim, muitas possuem bens incontáveis, mas não têm felicidade. Corifeu, os deuses tentam atingir agora jazem com numerosas desventuras merecidas. A infeliz filha do rei, sentimos tanto, que, vítima da união com jazem, chegue-se antes do tempo às portas da mansão dos mortos. Medéia, não volto atrás em minhas decisões, amigas, sem perder tempo matarei minhas crianças e fugirei daqui. Não quero, demorando, oferecer meus filhos aos golpes mortíferos de mãos ainda mais hostis. De qualquer modo, eles devem morrer e, se é inevitável, eu mesma, que os dei à luz, os matarei. Avante, coração. Sim, sensível. Vamos. Por que tardamos tanto a consumir, mar o crime fatal, terrível? Vai, minha mão detestável. Empunha a espada. Empunha-a. Vai pela porta, que te encaminha a uma existência deplorável e não o fraquejes. Não lembres de todo o amor que lhes dedicas e de que lhes deste a vida. Esquece por momentos de que são teus filhos e depois chora, pois lhes queres tanto bem mas vais matá-los? Ah! Como sou infeliz. Medéia entra em casa, couro, a terra. Só que trazes luz a tudo. Olhaia! Vede essa mulher funesta, antes de ela descer sobre seus filhos a mão sangrenta prestes a matar a sua própria carne. Eles descendem de uma raça de ouro e é horrível que o sangue de um deus corra sob os golpes sete de uma criatura humana. Vem, então, luz nascida de Zeus, fala parar, detenar, expulsa em tempo lá de dentro a miserável fúria sanguinária. Entregue-a sanha de gênios molignos. Sofreste em vão, Medéia, por teus filhos, em vão pariste uma prole querida, tu, que venceste o traiçoeiro estreito de águas azuis e escolhos da simplega A. Infeliz. Por que tanto furor e tão feroz avassa-lou tua alma presa desse delírio criminoso? A maldição do sangue dos parentes pesa sobre os mortais e precipita contra quem mata a sua própria raça desgraças infligidas pelos deuses, na proporção exata de seus crimes. Os filhos de Medéia, do interior da casa, Pai! Pai! Corifeu, ouviste-as os gritos dos filhos. Não ouvistes? Filho, a! Que fazer? Como fugir de minha mãe? Filho, não sei, irmão querido. Estamos sendo mortos. Corifeu, vamos entrar. Salvemos as frágeis crianças. Filho, sim, pelos deuses. Vinde já para salvar-nos. Filho, já fomos dominados. Vemos o punhal. Corifeu, a! Infeliz. Tu és então de pedra ou ferro para matar assim, com tuas próprias mãos, os dois filhos saídos de tuas entranhas. Mulher do couro. Somente uma mulher ousou até agora exterminar assim os seus filhos queridos. Mulher do couro. Foi Irino, que expulsa pela mulher de Zeus de sua casa e sem destino, enlouqueceu. 7, 7, mulher do couro. Lançou-se a desditosa aos vagalhões amargos, impondo aos filhos uma morte impiedosa. Mulher do couro. precipitando-se de altíssimo penhasco, ao mar, ela levou seus filhos para a morte. Corifeu, que poderia acontecer de mais terrível? A! Leito nupcial, fecundo em sofrimentos para as mulheres, quantos males já causaste? Entra Jason precipitadamente. Jason, dizei, mulheres que aqui vejo em frente à casa. Medéia, autora desse crime pavoroso, ainda está lá dentro, ou se afastou fugindo. Que ela se esconda nas profundezas da terra, ou, recebendo asas, suba ao infinito, se não quiser pagar agora o justo preço de sua crueldade. Ou pensa ela que, depois de haver causado a morte dos senhores desta cidade, fugirá impunemente. Mais do que nela estou pensando nos meus filhos. Ela receberá de volta o mal que fez às suas vítimas. É a vida de meus filhos que vim salvar, pois temo que a real família pretenda castigar nos frágeis descendentes, o crime horrendo cometido pela mãe. Corifeu, ah, Jason, não pudeste perceber ainda, 9, 9, infortunado, toda tua desventura. Seja soubesses, não falarias assim. Jason, que ah, ela queria matar-me também, Corifeu, teus filhos estão mortos. Sua mãe matou-os. Jason, que dizes? Admin, mataste-me, mulher. Corifeu, fica sabendo, já não existem teus filhos. Jason, onde ela os trucidou? Dentro ou fora de casa? Corifeu, entre em teu lar, verás teus filhos já sem vida. Jason, gritando em direção à casa, abri logo os ferróleos e tiraí as trancas, criados, para que eu veja meus filhos mortos, dupla infelicidade a minha. E sua mãe, a quem darei a merecida punição? Não obtendo resposta, Jason se lança contra a porta, tentando forçá-la. Medéia aparece, por cima da casa, num carro flamejante, no qual se veem, também, os cadáveres de seus, dois filhos. Medéia, por que tentas forçar e destruir as portas? Procuras os cadáveres e a criminosa. Coupa-te esta fadiga, se quiseres ver-me, estou aqui. Diz-lhe o que esperas. Tuas mãos, porém, jamais me tocarão. Este é o carro, que o sol, pai de meu pai, fez chegar até mim, para me proteger contra o braço inimigo. Jason, monstro, mulher de todas a mais odiada por mim e pelos deuses, pela humanidade. Tiveste a incrível ousadia de matar tuas crianças com um punhal, tu, que lhes deste a vida, e também me atingiste mortalmente ao me privar dos filhos. E depois do crime, ainda tens o atrevimento de mostrar-te ao sol e à terra, tu, sim, que foste capaz de praticar a mais impiedosa ação. Tens de morrer. Hoje, afinal, recuperei minha razão, perdida no dia fatídico em que te trouxe de teu bárbaro país para uma casa grega, tu, flagelo máximo, traidora de teu pai e da terra natal. Lançaram contra mim os deuses um demônio sedento de vingança que te acompanhava, pois já tinhas matado teu irmão em casa antes de entrar em minha nau de bela proa. Foi este o teu começo. Logo te casaste com o homem que te fala e, depois de lidar dois filhos, e molastes as tuas bodas e ao leito nupcial. Jamais houve uma grega capaz de um crime destes e eu te preferi em vez de outra. Para desespero miel, fui aliar-me a uma inimiga, uma lioa e não uma mulher, ser muito mais feroz que os monstros mais selvagens. Mas, por que falar? Eu não te ofenderia nem com mil injúrias, tão insensível és. Dana-te, pois, infame, nojenta e infanticida. Resta-me somente, gemer curvado aos golpes deste meu destino. Não provei o sabor, sequer, das novas núpcias e não vou conviver com os filhos, pois perdi-os. Medéia, se Zeus Pai não soubesse como te tratei e como e quanto me ofendeste, esta resposta à tua falação teria de ser longa. Não deverias esperar, após o traje contra meu leito, que fosses passar a vida rindo de mim, tranquilo com a filha do rei, crionte, que te deu a filha para a esposa, não haveria de querer impunemente, expulsar-me daqui, onde cheguei contigo. Chama-me agora, se quiseres, de Leo e monstro. Quis apenas devolver os golpes de teu instável coração como podia. Jason, mas também sofres. Nossas dores são as mesmas. Medéia, é claro, porém sofro menos se não ris. Jason, minhas crianças, que mãe perversa tivestes. Medéia, matou-vos a perfidia deste pai, meus filhos. Jason, mas não foi minha mão que lhes tirou a vida. Medéia, foi teu ultraje, teu segundo casamento. Jason, o leito abandonado justifica o crime. Medéia, essa injúria é pequena para uma mulher. Jason, se ela é sensata. Para ti, tudo é ofensa. Medéia, apontando para as crianças mortas, elas já não existem. Sofrerás por isso. Jason, existem para atormentar-te em teu remorso. Medéia, os deuses sabem a quem cabe toda a culpa. Jason, sabem, também, quão tenebrosa é tua mente. Sete, Sete, Medéia, odeia-me. Tuas palavras me repugnam. Jason, repugnas-me também. Matemo-nos. É fácil. Medéia, mas, como? Que devo fazer? É o meu desejo. Jason, deixa-me sepultar meus filhos e chorá-los. Medéia, de modo algum. Com minhas próprias mãos eu mesma hei de enterrá-los. Transportá-los-ei agora, ao santuário de Hera, deusa das colinas, onde nem tu nem mais ninguém possam trajá-los violando-lhes o túmulo. Instituiremos, solenes cerimônias na terra de Sísifo, visando a expiação desse terrível crime. Irei de lá para a cidade de Erecteu, onde me acolherá o filho de Pandion, Egeu. Morrirás miseravelmente aqui, colhendo, miserável, os amargos frutos do novo casamento que tanto querias. Jason, a. Céus. Matem-te as fúrias vingadoras, de nossos filhos e a justiça certa. Medéia, 9, Mas, quem te escutará, Deus ou demônio, a ti, perjuro, a ti, hóspede pérfido. Jason, a. Monstro odioso, infanticida e infame. Medéia, volta. Vai sepultar a tua esposa. Jason, sim, voltarei, e sem meus filhos mortos. Medéia, chorarás mais ainda na velhice. Jason, filhos queridos. Medéia, por mim, não por ti. Jason, tu os mataste. Medéia, para que sofresses. Jason, 9, a. Lábios adoráveis de meus filhos tão infelizes. Quero acariciá-los. Medéia, hoje lhes falas, queres afagá-los? Até a pouco nem os procuravas. Jason, deixa-me ao menos, em nome dos deuses, tocar os corpos frágeis de meus filhos. Medéia, desaparecendo lentamente com o carro. Não é possível. São palavras vãs. Jason, ouviste, Zeus, como fui repelido. Como me trata a infanticida pérfida, essa lioa? Que posso fazer? Chorar meus filhos e tomar os deuses por testemunhas de que, após matá-los, não me permitiste sequer tocá-los com minhas mãos e dar-lhes sepultura. Antes eu nunca os houvesse gerado para vê-los morrer sob os teus golpes. Jason retira-se lentamente. Corifeu, enquanto Coro também se retira dos píncaros do Olimpo, Zeus dirige 7 o curso dos eventos incontáveis. E muitas vezes os deuses nos deixam atônitos na realização de seus desígnios. Não se concretiza a expectativa e vemos afinal o inesperado. Assim termina o drama. Fim 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 drama.